Sou a vinha das estrelas, falo com a natureza, a gente tem o meu primeiro amor Eu vou passar o vídeo do meu amor, e os nossos filhos, e a gente põe o sol Fazendo razão, a bandeira, e a gente tem o meu amor Eu vou passar o vídeo do meu amor, e os nossos filhos, e a gente tem o meu amor Eu vou passar o vídeo do meu amor, e os nossos filhos, e a gente tem o meu amor Eu vou passar o vídeo do meu amor, e os nossos filhos, e a gente tem o meu amor Eu vou passar o vídeo do meu amor, e os nossos filhos, e a gente tem o meu amor Eu vou passar o vídeo do meu amor, e os nossos filhos, e a gente tem o meu amor A história é grande, o campo que eu bastou A história é grande, o campo que eu bastou A história é grande, o campo que eu bastou A história é grande, o campo que eu bastou A história é grande, o campo que eu bastou Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.